Fala Glocker, tudo bem? Fábio Lutic aqui pra mais um unboxing, mais um modelo da Cássio, essa semana é recheada de modelos da Cássio, inclusive vai estar aqui embaixo o link desse modelo com o cupom de desconto exclusivo pra você aproveitar lá no site, mas vamos focar aqui, né? Aqui dentro a gente tem uma aula de instruções e garantia da Cássio, todos os produtos aqui são comprados diretamente com a Cássio Brasil, deixa eu mostrar aqui, né? Opa! Ah, tá muito grande aqui, mas tá tudo aqui dentro, tá aqui, o certificado de garantia, isso que eu queria mostrar. Aqui a gente tem essa caixinha com esse furo aqui pra colocar o relógio dentro, mas vamos focar aqui no que você realmente quer ver, que é esse relógio aqui da Cássio, que já é mais que conhecido, né? Deixa eu tirar ele aqui, opa, saiu. Tirar ele aqui, foi, opa, foi. Olha só, dá uma olhadinha nesse modelo, esse clássico, icônico, né? Aí hoje eu vou fazer até uma pergunta diferente do que geralmente eu faço. Você já teve um modelo da Cássio desse daqui, o F91? Seja lá quando você foi criança, isso daqui é muito comum, né? Pra criança ou até mais velho, coloca aqui embaixo se você já teve esse modelo aqui da Cássio, esse icônico modelo que é o F91. Esse modelo aqui, né? Ele tem todas as funções que a gente já conhece. É, dia da semana, dia do mês, cronômetro, luz, que você pode ver aqui, ó. Tá vendo? Tem a parte de luz ali. Tem dia da semana, dia do mês, tem função PM e AM, né? Ou você pode colocar em 24 horas também, do jeito que você preferir. Você consegue configurar isso nesse relógio. Esse relógio aqui tem uma caixa de resina, pulseira de borracha, bem resistente, né? Da Cássio. O fundo dele, deixa eu até deixar a câmera focar aqui, ó. O fundo dele é em aço inoxidável e ele é resistente à água. Olha só. Daqui a pouco eu vou pesar ele, vou medir, vou colocar no braço e aí você vai colocar, né? Você já teve um relógio desse aqui da Cássio? Deixa eu pegar aqui, ó. Ele tem aproximadamente 20 gramas, né? Deixa eu ver se tá certo aqui, tá certo. Acho que esse modelo... É, 20 gramas, agora deu certinho. Esse modelo aqui tem 20 gramas, então o relógio você praticamente nem vai perceber aí no pulso. Deixa eu medir ele aqui agora. De largura, esse relógio tem aqui aproximadamente 33 milímetros, né? 33 milímetros aproximadamente. Ele tem aqui de altura aproximadamente 8 milímetros, como você pode ver. Comprimento vertical, que é essa medida daqui até aqui, ele tem aproximadamente 38,5. 38,5. E aqui a pulseira, aqui na base, se não me engano, tem 21 milímetros e aqui embaixo 16 milímetros. Colocar aqui no braço agora pra você relembrar aí, né? Se você já teve como é que é. Só que ele fica bem pequeno no meu pulso, né? Olha só como é que ele fica. Tá vendo? Ele é um relógio muito comprado por crianças também. Crianças gostam bastante, por isso que eu perguntei a vocês isso daí, se você já teve. Mas é um relógio pra adulto também. Então coloca aí embaixo, Clok. Você já teve um relógio desse? O F91? O conhecido F91? E claro, né? Se você não for inscrito aqui no canal ainda, já desce aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho. Tem um botãozinho aí embaixo, ó, desse jeito, onde você vai conseguir se inscrever e não vai perder nenhum vídeo quando a gente postar. E claro, não esqueça de curtir esse vídeo, porque só assim vai fazer com que o YouTube leve esse vídeo pra mais pessoas e mostre esse vídeo pra mais pessoas. E a gente chega aí a 100 mil clokers aqui no canal. Vai aparecer agora dois vídeos aqui, um no canto esquerdo e um no canto direito. Não sei se eu falei certo ou ao contrário, porque a câmera é invertida. Mas já escolhe um pra continuar assistindo aqui na VixClock. Até o próximo vídeo, Clok. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.